E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês verem, galera, no vídeo de hoje. Vai ser meio que um se preparando, tá? Eu quero no vídeo de hoje falar um pouco sobre algumas coisas que você deve investir pro metagame do Link, né? Pra quem viu os reportes da OCG e da Yogi Organization, tem Stargrail topando. Há alguns Stargrail já estão topando, mas são muito poucos, porque o Meta tá sendo dominado pelo TrueDrako, certo? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Esse vídeo vai ser baseado em links, em formato links. Links, em geral. Eu não vou falar de TrueDrako, porque o TrueDrako e o TrueDrako Dino são os melhores decks do formato link, tá certo? Assim, pelo menos no início do formato link é... Formato link não, né? Porque tem um nome certo, que é o formato Code of the Duelist. Que a galera costuma chamar de formato link, mas... O formato Code of the Duelist vai ser cheio de TrueDrako e TrueDrako... TrueDrako Dino, perdão. Então, se você quiser realmente ter o melhor deck, eu recomendo hoje você se preparar a juntar dinheiro pro sneak peek, pagar o sneak peek de muita gente e pegar os boosters do sneak peek. É isso que eu recomendo, ok? Eu vou fazer um vídeo depois pra falar um pouco sobre Massimo Crisis, porque vai ser uma coleção muito boa pra você comprar. Mas eu quero deixar esse link claro. TrueDrako e TrueDrako Dino são os melhores decks do meta, do formato Code of the Duelist. Stargrail é um deck muito bom também. Ele tá topando, mas tá topando pouco, tá? Entendo isso. Mas ele é o melhor deck link que a gente tem até agora. É um deck que faz o Firewall Dragon constantemente, ele consegue lupar o Firewall Dragon. E faz combos muito doidos com poucas cartas. Mas o deck tem um pequeno problema. Ele comita muito pro campo. E você leva o High Gactar, que rola e me reforça torrente e ele perde. Certo? E aqui vão ser algumas cartas que eu recomendo que você pegue pro formato Code of the Duelist, no caso. Tá? Metade disso aqui vai ser basicamente pro Stargrail. Pra você fazer uma graninha quando o Stargrail chegar. E a outra parte são cartas boas em geral, tá certo? Eu quero estar também a Maxi, depois um pouquinho, tá? Bem, a primeira parte, que é basicamente cartas boas em geral. A Engine de Brilhante é muito boa. Eu recomendo que você não estiver pegando, já correr atrás das coisas. Porque a Brilhante em si, ela abre portas pra muita coisa, tá ligado? Ela abre portas pra muitos combos. Vai lançar agora o Primeiro Replante que adiciona ela, tá ligado? Então, é um combozinho que eu recomendo que você pegue. Se você for usar a Brilhante em outros decks, você vai querer pegar o Garnet. Se você quiser usar a Brilhante no Stargrail, eu recomendo que você pegue a Lazuli. Porque você dá a Brilhante, você envia a Lazuli. E qualquer Stargrail, no caso, porque os Stargrails... Star, Star... Tem aqui o Stargrail? Tem. Você usa outro monstro... Pronto, tem esse carinha aqui, né? Que é a fadinha. Criar um luz, você pode enviar ele. Tá ligado? Se ele estiver no Grave, você pode enviar o monstro na sua mão ou o campo pro cemitério, adicionar ele do Grave pra mão. Então, você envia ele. Já tem um plus decente. E, como eu falei, tem o Garnet também. Aí você tem que pegar a Seraph Nite. O Seraph Nite tá caro, tá tipo 9 dólares. Então, se você conseguir pegar o combo aí por 50 reais, tipo 3 brilhantes com Garnet ou Lazuli, e a Seraph Nite tá ótima, ok? Mas vamos falar aqui mais do Stargrail, que no caso é o Habit, a Painful e a Unexpected Die. As builds da OCG não estão usando nenhuma das duas. Elas estão usando mais o Habit, mas é porque o Habit tá 3 na OCG. E eu acho que o Habit não vai pra 3 aqui por um bom tempo, tá ligado? É uma carta que eles não querem encostar, na minha opinião. E bem, pra substituir isso, eu acho que uma opção muito boa é colocar o Painful Decision e a Unexpected Die. A Painful é basicamente uma rota pra qualquer pick do seu deck, tipo, qualquer carta do seu deck com a Painful. E com a Unexpected Die... A Unexpected Die é um pouco esquisita, porque ela pode travar na sua mão, né? Você, tipo, abrir duas, aí tu fica, puta que pariu, abrir duas, tô com uma carta morta na mão. Mas por que que eu tô recomendando vocês pegarem, tá ligado? Lembrando, eu tô falando que vocês pegarem, né? Tipo, pegar 3 e guardar, não. Tô pegando vocês, tipo, limpar o estoque de tudo que vocês conseguem, tá ligado? Principalmente da Brilhante. A Brilhante é uma carta que eu vejo subindo de preço bastante. Assim como o Serafint. Serafint, eu não acredito que vai ter reprint por um bom tempo aí. Então eu recomendo bastante vocês pegarem essas cartas, tá? E essas três aqui acabaram de ter reprint, né? No caso, no Estrutural do Dino. E, adivinha quem não usa essas cartas? Pois é, o próprio Dino não usa essas cartas do Estrutural. Então você pode chegar no seu amiguinho que comprou três estruturais e falar, aí amiguinho, me passa isso. E se ele te passar, ótimo, tá ligado? Bem interessante isso. E guardar as coisas, porque pode, tá ligado? Subir de preço. Lembrando, eu tô falando, pode. Muita coisa desse canal é minha opinião e meu achismo. Se você concorda com a minha opinião, que essas cartas aqui podem subir porque elas são boas no Star Grey, vai de você. Eu só tô dando aqui uma dica da minha opinião. Tipo, tô dando aqui a minha opinião do que eu acho que pode subir de preço, tá ligado? Eu não tenho total certeza, assim como... Eu não tenho total certeza de nada nessa vida, tá ligado? Mas, se você concorda com a minha opinião... Mas, de qualquer forma, essas cartas aqui estão baratas, tá ligado? Estão muito baratas essas cartas, então não tem motivo pelo qual não como pegar elas quase de graça, sabe? E daqui pra lá tem muito chão, são basicamente quatro meses, tá ligado? Então você tem um tempinho aí pra ir pegando isso da galera de Dino e guardando de pouquinho em pouquinho, sabe? E bem, vamos aqui pra Maxi. A Maxi, eu vejo mais como um investimento de longo prazo, certo? Porque vai chegar uma hora que a Maxi vai sair de um. Porque todo mundo sabe qual o problema do Maxi. A Maxi é uma carta muito boa, uma carta balanceada, em formatos lentos pra médio. Mas é uma carta totalmente idiota e absurda em formatos médios pra rápidos, sabe? Esse é o problema do Maxi. Por exemplo, você ativar o Maxi hoje, você perde. Tipo, seu oponente, ó, Draw Phase, Maxi. Se você não tiver, tipo, uma mão com trap, que consiga segurar esse campo, se consiga segurar a Maxi, você perde, basicamente. Porque próximo turno, seu oponente vai combar, 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 vai criar muita vantagem e você vai conseguir passar por cima no próximo turno. Mas enfim, não vamos falar da Maxi em relação... Ah é, vamos falar em relação a preço. A Maxi hoje, na nossa amiga Fênix Arros TCG, que link na descrição, tá certo? Lá eles vão ter tudo de Ascent Gear. Se eu não me engano, vai ter estrutural de Dina ainda e coisas de Raging Tempest ainda, tá ok? Link na descrição. Eu só não posso mostrar aqui a página porque tá locado aqui no meu Google Pro. Mas enfim. A Maxi é uma carta de investimento em longo prazo em relação, porque ela vai sair uma hora ou outra da lista. E quando ela sair da lista, a galera, tipo... Porque se você perceber, eu acho... Pronto. Eu uso a Shadow bastante como muita referência pro mercado brasileiro. Tá? Todo mundo... Todo mundo tinha duas Maxis. Todo mundo tinha duas Maxis. Todo mundo. A maioria da galera que tinha na Shadow, tinha duas. Não tinha três. O que aconteceu? Maxi foi pra um. Todo mundo desesperado vendendo Maxi. Todo mundo desesperado vendendo Maxi Super, vendendo Maxi Secret, vendendo Maxi Ultra. Sabe? Todo mundo vendendo. Quando voltar o Maxi pra dois ou pra três, quem sabe? Essa galerinha que vendeu o Maxi vai tá correndo atrás de Maxi. Seja comum, seja super. Tá ligado? Então... Um investimento bem legal pra vocês seria pegar essas Maxis barato. Se você conseguir pegar Maxi a cinco reais, cara, é um investimento que você tá tendo pra um ano ou dois. Entenda? Você tá fazendo um investimento pra um ano ou dois e ter a volta. Que aí pra quando essa carta sair da lista, encostou na lista dela, tipo... Foi pra dois, cara... Você vai ter um... Tipo, pensa assim. Você comprou pro cinco. Vender a quinze. Você tá tendo um lucro aí de dez reais, basicamente. Tá ligado? Isso seria... Um lucro de duzentos por cento, se eu não me engano. Então, é algo a se pensar. Tá ligado? Como eu falei. Se você conseguir pegar elas barato, vai ser ótimo. E principalmente pra galera do Ascent Gear. Se você comprou três estruturas do Ascent Gear e tá me escutando, eu recomendo que você não passe e que você guarde esses dos Maxis. Ou se você realmente precisar de dinheiro, venda. Tá ligado? Mas, entenda. Uma hora ou outra, aquelas Maxis podem sair da lista e a galera vai aqui procurar. Procure demanda, tá ligado? E se você tiver muito produto segurando muitas Maxis... Tipo, se você literalmente limpar o estoque de Maxi do mercado brasileiro inteiro... Porque existe esse mundo em que você limpa o estoque de Maxi se você tiver dinheiro o suficiente... Meu Deus, daqui a um ano ou dois você vai estar nadando em dinheiro, basicamente. E lembrando, só deixando bem claro aqui, tá? Isso é meu achismo. É minha opinião, tá ligado? Se você acredita em mim, se você me escuta, vai de você, ok? Mas bem, galera. Essas são algumas cartas que eu recomendo que vocês peguem assim como um investimento pro futuro. Na minha opinião, o investimento mais certo aqui é a Maxi. Depois vem a Brilhante e, por último, vem essas cartas aqui comuns. Mas como eu falei, são cartas bem baratas. São cartas que você pode pedir pro seu amigo te dar, que ele vai te dar. Dependendo do amigo, né? E pra você guardar, tá ligado? Pode ser que, tipo... Ah, você pega aqui a Pay for Decision pra um real. Quando sai o Star Grey, a galera vai atrás e vai querer só uma, tá ligado? Quer dizer, vai querer o trio. Aí você vende o trio por 15, tá ligado? Porque subiu pra 5 reais. Existe esse tipo de situação, tá? E fiquem de olho aí no preço da Brilhante e da Serafint. A Brilhante tava... Onde foi que eu escolhi tava 6 dólares. Eu não sei quanto é que tá agora. Mas enfim. Eu queria agradecer a todos que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda mais na divulgação do vídeo do canal. Então, esse valeu, falou e até mais. Então, esse valeu, falou isso. É isso.